Meu, falando de amor, coladinho, coladinho Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Pois a de Deus sobrevivi Em uma chance vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você, eu amo